Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho. O menino é que sabe, bem baixinho. Que num pote de ouro, feito por um alquimista, cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe, quem será o artista? Me disseram que quem sabe, é o maluco pequenino. O moleque de verdade, bem venido ao menino maluquinho. Receita para fazer uma boa festa do pijama. Muitos amigos, muito leite, muito pão, muita traquinagem, muita gargalhadeira. Muita disposição para brincar até cair. 35, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, deu branco. E 7 vezes 8. Posso entrar? 56, que estrompe. O que você está fazendo? Estou no matemático. Assim? É porque o sangue tem que correr para o meu cérebro para decorar mais rápido. Uhum, sei. Ó, telefone para você. Tá. Alô, o bocão? Dormir aí? Claro. Que dia? Sexta? Mãe! Fala, maluquinho. Posso dormir na casa do bocão sexta-feira? Tá maluco? Por quê, mãe? Oi, filho, você não convidou o Lúcio para dormir aqui na sexta-feira? É. Cuidado, tá quente. Nossa, o que eu faço? Preciso de brigadeiro para recarregar a minha mente. Bom, e se eu convidar o bocão também? Dormir na sua casa? Legal, legal. Mas eu tenho que falar com a minha mãe, tá maluquinho? Ô, mãe! Fala, filho. Em vez do maluquinho vir dormir aqui na sexta-feira, que tal eu ir dormir na casa dele, hein? Você tá maluco? Você não tinha chamado o Juninho para vir dormir aqui na sexta-feira? É. Mãe! Fala, maluquinho. Sabe o quê? Eu convidei o bocão para vir aqui, né? Ele acertou o complexo, só que ele já tinha convidado o Juninho. E ele não podia mais convidar o Juninho. Então, ao invés de dormir só o bocão no Lúcio, o Juninho poderia dormir aqui também. Ai, filho. Por favor. São quantos mesmo? Três. Três? Tá bom, né? Fazer o quê? Tá! Ah, escova de dente, lençol e colchão. Eu também vou levar no meu quarto e mão. Ah, vai que acontece alguma coisa. Ah, Juninho, a gente não tá nessa Tarzana. Na minha casa, né? Mas nunca se sabe. É, né? Ai, gente, aí que o melhor! Tá vendo, o que você sabe? Tá vendo? Gente, o que vocês estão falando, hein? Eles vão dormir na minha casa na sexta-feira. Não acredito, faz do pijama? Poste também. A minha mãe deixar. A minha mãe era muito boa, capaz de deixar, né? Vamos todos rezar. Amém. Amém. Não. Mãe! Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Sabia que eu te amo muito? Fala, maluquinho. Pode falar. O que eu tava pensando? Se além do Bocão, Juninho e Lúcio, tá sugiro vir dormir aqui também? Ai, filho, cinco garotos? Por favor. Ah, não sei. Vou pensar. Vai lá. Deixa, 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 deixa. Ei, tia, deixa. Vai, por favor. Por favor, por favor, tia, deixa. Deixa ou não deixa? Deixa eu pensar. Deixa, 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 deixa. Deixa, por favor. Desculpa. Ela deixou? Deixou? Meus amigos vêm aqui. Aham. Uhu. Meus amigos vêm aqui. Aham. Uhu. Eles vêm. Uhu. Vai ser a festa. E a festa do pijama. Pega o pijama. Sabe quantos vêm? Três. Hoje é festa do pijama. Igual o povo na lama. Sabe quantos vêm? Quatro. Festa do pijama. Festa do pijama. Bagunça em cima da cama. Sabe quantos vêm? Com o marotinho. Cinco. Vai ser o marotinho. Nossa, eu nunca vou esquecer a emoção da primeira vez que todos os meus amigos vieram dormir na minha casa quando eu tinha 10 anos. Com muita felicidade. Foi bem diferente da primeira vez em que um amigo veio dormir na minha casa quando eu tinha 5 anos. O que que é isso, filho? Tô trabalhando. Tá trabalhando? Em que? Relatório da tese. Hum, que importante, hein? Esse é seu computador? É. Hum, que trabalho sério, hein? Deve tá muito cansado. É ele. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Por aqui vejam meus brinquedos. Pode deixar só a mochila aí, se quiser. Olha a minha espada. É o que fiz. Olha só. Goste de brincar de espada? Goste. Ou prefere brincar no quintal? Já, filho. Vamos lá. Goste de brincar. de letrinha? Mas eu não sei ler. Não precisa saber ler pra gostar de sopa de letrinha. Não, não. Eu não gosto de sopa. Você não gosta de sopa? O que você quer comer? O que tal bolacha? Ah, não. Bolacha não é jantar. Mas na minha casa é. Tem certeza? Acho que não, hein? Não quer que eu frite um ovo? Prefiro pudim. Pudim? Pudim também não é jantar. Experimenta. A sopa tá mais em mim. É, quer ter nojo de sopa. Já sei. E que tal fazer um macarrãozinho bem gostoso? Macarrão é aceita. Ah, acertei, viu? Boa ideia. Hum, fica uma delícia, mãe. Olha só a cama, Pedroca. Tá bem quentinha, bem gostosa. Tô tão feliz que vem amiga aqui dormir comigo. O que foi, Pedroca? Eu acho que eu... O quê? Quero minha mãe. Hum... Eu nem sei ver ela. Eu quero ir pra minha casa. Mas você vai. Eu quero ir agora. Agora? É, agora. Vamos ligar pra sua mamãe, tá? A mamãe tá tudo aqui? Tá tudo gelado, hein? Tudo certinho. Iogurte não falta. Tem pão, tem queijo, manteiga. Macarrão. Tá tudo tranquilo, amor. Fica calmo. Será que eles não deviam vir até amanhã? Claro que eles ficam até amanhã, filho. Tá tudo muito grande já. Lembra do Pedroca? Ai, maluquinha. Esquece a história do Pedroca. Ele era pequeno na época. Sofía, 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 maia é o Fuxi. Fica assim não, filho. Por que será que ele não quis ficar aqui? Ele ficou com saudade da mamãe dele. Foi só isso. Será que ele não gostou da gente? Não, filho. Sabe o que que é? É que eu acho que ele não tá acostumado a dormir fora. É. Como eu vou ficar tão triste, tão sozinho, pô. Até hoje ainda me dói ficar lembrando dessa história. Mas em compensação, a festa do pijama de quando eu tinha 10 anos, inesquecível. Focão! Oi, filha. Barraca! Barraca? Ele pismou pra essa barraca. Por que é que vocês estão pretendendo dormir, hein, meninos? Oi, não, senhor. Oi, donjinho. Sem que ele mora em qualquer coisa, já sabe. Deixa comigo. Seu filho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Você que é uma piada do assaltante? Não, fala. Assim, o assaltante foi ensinado ao seu filho como era ser assaltante. Então, levou ele numa casa à noite pra um assalto. Quando eles chegaram na casa, o filho acabou caindo. E aí, o dono da casa saiu pela janela e... Quem tá aí? Quem tá aí? E aí, eles correram e se esconderam. E aí, falou assim... Peraí, 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 deixa comigo, deixa comigo. Não! 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 O dono da casa falou assim... Gato desgramado. Aí, foi dormir. Na semana seguinte, o filho do assaltante chamou um colega e foi assaltar a mesma casa. Então, aconteceu a mesma coisa. Eles fizeram um mau barulho, se esconderam atrás da moita. E aí, o dono da casa saiu assim... Quem tá aí? Quem tá aí? Então, o filho disse assim... Peraí, peraí, deixa comigo, deixa comigo. E falou... É o gatinho! Mas que babaca! É o gatinho. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Pega, pega, pega! Filme! Macarrão! Adoro macarrão com molho de tomate? Eu também, eu também adoro. Beleza de macarrão, tia. Ah, que bom, vocês gostaram. Alguém conhece? O chupa cobra? Chupa cobra? Chupa cobra? Chupa cobra? Chupa cobra? Chupa cobra? Ai, maluco, que bacana é isso! Eu conheço a cobra que cai. Eu conheço a cobra que cai. Vocês são bobo e bem, amém? Eu conheço a cobra que nada. Nada de nada. Amém. Vem, que duvido você, bebê. Duvida. Gente, olha só, vamos parar com isso. Chega, chega. Chega de brincadeira. E aí, vamos jogar videogame? Ah, não. Concordo com o Sugiro. Sugiro que a gente faça um plano de brincadeira. Em primeiro lugar, equipe, que acho que vai dormir? A gente sai do nosso quarto. Eu e o Bocão vamos no banho. Lúcio, Juni e Sugiro descem a escada e roubam a geladeira. Depois, nós, cautelosamente, enviamos a barraca e janela abaixo. Alguma pergunta? Quer saber, gente? Acho que a gente já planejou demais. Que tal a gente fazer uma pausa pro lanche aí? Mas a gente acabou de comer. Ah, mas daí eu tô com fome. Tá bem, vou pedir pra minha mãe. Sua mãe o quê? A brincadeira é roubar o lanche sem ser vista. Bom, bom. Tá bem, vamos arrancar. Então, nós descemos a escadaria. Lúcio, ajuda o Bocão a pegar os biscoitos. Eu e Sugiro, Juni, atacar a geladeira. Juni, você fica vigiando meus pais. E assim, nosso plano da madrugada está executado. Cuidado aí, vamos jogar coisa fora. Pode jogar, hein? E aí, vamos jogar coisa fora. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Como foi esse? Ih, amor, será que foi ato? É, bobão. Pode. É, amor, será que foi ato? Não, não, não. Mal aqui. Mal aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Acabemos. Conseguimos. Felizmente, né? É, ainda bem. Nossa. Tá bem, tá bem, gente, tá bem. Tá bem, pode comer, mas eu só vou avisar. A gente tá comemorando, a gente conseguiu muito bem pra todos. Só que a gente tem que botar planeação agora, né? Engraçadinho. É... Tá bem. Tá bem. Tante WOC. Tá bem? É. Oi, pai. Oi, mãe. Oi. A gente veio dar boa noite. Boa noite. Fica, vocês já arrumaram tudo lá em cima? Já. Já. Porque a gente gosta de dormir cedo, tá? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Impressionante como essas crianças foram dormir cedo. Cuidado. Ai, desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Cadê o que? Maluquinho. Ah, não, Bocão, o que foi? Será que eles acreditaram, gente? Ah, claro que acreditaram. Bom, eu vou aproveitar e vou tomar um banho. Ai. E vão dormir ainda. Tem que ir embora. Vamos embora. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Joana, acabou o papel higiênico, hein? Ai, não acredito que eu não comprei papel higiênico. Acabou mesmo, amor. E agora? É, agora. Tem que comprar, né? Por isso, são sete dentro de casa. O que foi isso? Não sei. Estranho. Vamos lá no supermercado, hein? Será que isso não é rato mesmo, hein? Ai, que paranoia de rato. Claro que não era. Jurei que eu tinha fechado essa porta. Estranho. Mas eu tô indo lá no supermercado comprar papel de dinheiro. Vai querer mais alguma coisa? Cadê as coisas que eu comprei? Tinha que comprar o leite, pão, queijo... Será que ia me confundir? Não sei. Você traz, amor? Claro. Leite, pão e queijo, tá? Manteiga. Ai, gente, agora que eu vou continuar, tá bem? Eles já foram. Amarrar aí. Não, não tá bom. Esse aqui que tá solto. Não tá pra ele. Ai, soltou o caramba. Gente, gente. É um gatinho. Não esquece o papel higiênico. Tá sério? De lá tá isso, né? Vamos ver aqui a bota, né? Tchau. Ai, Bocão, que nojo. O que é isso? Morango, batango. Morango, batango. Hoje o meu... Aí, ó. Perde, não, perda. Ah, não, não. Ai, Nath, eu oujo, mano. É uma merda. Morango. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero oxigênio. Eu quero oxigênio. Não sai não, gente. Você não pode sair. Esqueci a chave. Droga. Esqueci essa chave. Ana! Ana! Gente, o que foi isso? Ai, gente, será que é um ladrão? Que legal! Droga, gente, esqueci a espinhada. Cadê, gente? Cadê as cordas do Juninho? Ai, que coisa, Juana. Ai, gente, eu não disse, eu não disse. Disse o quê? Ai, gente, tem um homem pulando o muro. Que vaneiro! Ai, eu tive uma ideia. Tá bom. O bonito tá aqui, né? Maluquinho, o que você tá fazendo aqui? Pai? Tio! O que vocês estão fazendo aqui, meninos? É, por que você tá pulando o muro? Que barulho é esse? Ó! Crianças? Que isso? Barraca do lado de fora? Que bagunça é essa? Eu não acredito. Eu que não acredito. Você pulando o muro, pai? Ana, por que você fechou a porta da casa com a chave? Vem cá, eu quero saber quem deu ordem pra vocês dormirem do lado de fora, hein? É. É que é! É que não! É que é! É que é! É que é! O que é isso? Ah, só foi um gatinho. Aquela noite foi muito longa. A gente tentou chegar no dia seguinte sem dormir, mas o cansaço foi mais forte. A gente acabou dormindo feito gato, todo mundo amontoado. E no dia seguinte eu tava até com dor no pescoço. Mas foi a dor no pescoço mais divertida que eu já tive na vida. Para quem vem, é só seguir devagarinho. O menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem, é só seguir devagarinho. Maluquinho, o menino é que sabe. O chuchu bem baixinho. Que num pote de ouro feito por um alquimista. Cabe tudo, tudo cabe. Mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino. O moleque de verdade é o menino maluquinho. Para quem vem, é só seguir devagarinho. O menino maluquinho. Isso é uma panela. Mano. ...